O Senhor é meu pastor Nada me pode faltar Onde houver muita fartura Onde houver muita fartura Ele aí vai me levar Por caminhos bem traçados Ele me fez caminhar Nas passagens perigosas Nas passagens perigosas Ele vem me acompanhar Várias fontes de água fria Ele vai me conduzir Vou repousar, ganhar forças Vou repousar, ganhar forças Que vontade de sorrir O Senhor é meu pastor Nada me pode faltar Onde houver muita fartura Onde houver muita fartura Ele aí vai me levar Me prepara a mesa farta De invejar o meu vizinho Me abraça e põe perfume Me abraça e põe perfume Enche o meu fogo divino Me acompanha a noite e dia Sua força e seu amor Vou morar na tua casa Vou morar na tua casa Toda vida, ó Senhor O Senhor é meu pastor Nada me pode faltar Nada me pode faltar Onde houver muita fartura Onde houver muita fartura Onde houver muita fartura Ele aí vai me levar Onde houver muita fartura